Adriano, quantas combinações de números de telefones existem no Brasil? Boa pergunta, enviado pelo Andresson Play. Vamos descobrir. Bom, eu acho que o Andresson me perguntou aqui referente aos números de telefones celulares, porque hoje em dia ninguém usa mais telefone fixo, né? Ninguém tem mais isso. Então vamos falar de números disponíveis, podemos dizer, toda combinação de números de telefones celulares, ou seja, telefones móveis. Até 2016, quando os números eram oito dígitos, acho que foi a partir de 2016 que foi implantado um número, um dígito a mais, nós tínhamos oito combinações de números de zero a nove. Isso possibilitaria cerca de cem milhões de combinações diferentes, ou seja, pro mesmo DDD. Então cada DDD tinha cem milhões de combinações diferentes de números. Aí em 2016 pra 2017 foi incluído um dígito a mais. Porém, esse dígito a mais, hoje nós só usamos o dígito nove. Por enquanto tá assim. Então se nós permanecermos apenas usando o dígito nove, então nós continuaremos com cem milhões de combinações diferentes. Não mudou nada. Agora, a partir do momento que nós usarmos esse nono dígito como algo de zero a nove, aí sim a coisa vai mudar. Aí nós teremos por DDD cerca de um bilhão de combinações de números diferentes. É número pra caramba, hein? Mais de um bilhão. Mais não, é um bilhão precisamente. Mas como a gente tá por enquanto usando só o nove, continuando cem milhões por DDD.